Olá, sou o Wilder Santos, de etiquetadora MVX Soluções. Hoje nós vamos falar sobre um equipamento que surgiu no mercado e está tendo muita dúvida, que é essa impressora térmica. Essa aqui é a marca RP Printer, tem outras marcas, como o Tumate também. Esse equipamento é um equipamento portátil, bem menor do que essas tradicionais, porém ela não utiliza o Ribbon, vou mostrar para vocês aqui, ela não tem onde se encaixar o Ribbon, pode ver que essa aqui tem a parte da cabeça de impressão, ela é móvel, onde você consegue estar colocando o Ribbon para impressão. Essa aqui já não tem, tá? Um outro detalhe que você tem que ter é com relação à cabeça de impressão, que da mesma forma que esse tipo de equipamento tem a cabeça de impressão aqui, ele está suscetível a danificar como arranhar, tá? Então tem que tomar cuidado com anéis, relógios, tudo mais. Como ela não utiliza Ribbon, ela só aceita etiquetas que estejam no papel térmico, ela não aceita o cocheio tradicional, então para esse tipo de equipamento você vai ficar limitado ao papel térmico. A gente tem até um vídeo de como se identificar se o papel é térmico no nosso canal do YouTube, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora um teste rápido. Para você ver se o papel é térmico, ele é sensível a calor, a cabeça de impressão faz a queima dele onde que vai realizar a impressão. Se você pegar o calor e chegar próximo ao papel, você vai ver que ele vai ficar preto, tá? Então ele é sensível ao calor, ele realiza essa queima, por isso que realiza a impressão sem o Ribbon. Um outro detalhe desse equipamento, na parte de trás aqui nós podemos ver, ele só tem a opção do USB, tá? Aqui é a entrada da fonte e aqui é a entrada do USB. Já nesses outros equipamentos mais tradicionais, nós temos a opção serial, do LPT-1, serial, LPT-1 que é o paralelo e do USB, tá? Alguns outros ainda nós temos até a opção de rede, tá? Então é um equipamento que tem surgido novo do mercado, tem vindo forte, muita gente adquirindo, até mesmo pelo preço, pelo custo, é um equipamento mais barato, mas você vai ficar limitado a alguns tipos de impressão. Qualquer dúvida que você tiver com relação a esse equipamento pode estar entrando em contato com a gente. MVX Soluções, a solução certa para a sua empresa.